Que lindo, que lindo, que lindo! Que é o André, que sabe tudo de computação, esse aí se mandar montar uma televisão ele monta, espera esse André, marronzinho. E quem está aí hoje aí, é o Alisson ou o Gilberto ou o Rafael? É o seu filho, Paulo e Pimpim, o Gilberto. É o Gilberto, aquele abraço, Gilberto e Vitor. Bom, Vitor, amanhã tem Vitor. Vitor, uma das maiores audiências do meio norte do país, esse garoto aí, revelação aí, Vitor Melo. É a revelação, amanhã nós vamos ver. E ontem tivemos vários jogos do campeonato brasileiro. O Botafogo perdeu, perdeu para o Atlético Mineiro de 2x1. O Ceará empatou com o São Paulo em jogo atrasado. O Curitiba perdeu para o Corinthians por 1x0. Também vamos falar também do Palmeiras, da Libertadores. Venceu aí, foi no Equador e venceu bem por 3x1. E eu não sei se eu tenho o terceiro gol desse jogo, né? Desse gol, terceiro gol. Vamos falar também do Internacional, da Liga dos Campeões. O Real Madrid venceu por 2x0. E um dos gols foi do brasileiro Rodrigo. A revelação que foi do Santos. Está indo muito bem. Ele também, como Vinícius Dunho. Pois é, Dunho. Aquele abraço a você, galera, amigos e amigas. Meu bom dia para vocês. Bateu o show! Vamos lá, Paulinho. 2107-3003. Paulinho Pimpim. Para a gente começar, Paulinho, vamos lá com o primeiro destaque. Já, já, a participação popular. Primeiro destaque, vamos falar do jogo do Vasco hoje pela Sul-Americana, hein? O Vasco hoje vai jogar na Argentina. Na Argentina, o jogo de ida. Estamos torcendo, Matheus, que o nosso time possa sair bem. Apesar que o Vasco está desfalcado. Já está desfalcado. Mas Leandro Castanho está voltando. Miranda está voltando. Aí, vamos lá aí. Na telinha da número 1, o Vasco e... O Vasco entra em campo pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o adversário é o Defensa e Justiça na Argentina. Isso aí tudo sobre o jogão, né? Jogão de hoje à noite, às 21h30. Meu Vascão, o trem bala da colina, né? Um empatezinho, uma vitória. Para nós, né, Matheus, que estamos vascaíno. Cairá bem. Aquele abraço também para o deputado Silas Leira. O campeão de audiência do Ronda Nacional. Aquele abraço Silas, 2107-3003, Matheus Oliveira. Agora, Matheus, aqui todo mundo já falou, né? A notícia triste aí, né? A morte do Maradona, né, rapaz? Aos 60 anos, morreu Maradona. Morreu novo, né, rapaz? Morreu novo Maradona. Deixou muita saudade aí para todos nós. E Edito Maradona, a canhotinha, a canhotinha inesquecível. Está aí o corpo dele velado na Casa Rosada. Se quiser ir falando alguma coisa, pode falar também, Matheus, aí. Se você quiser falar sobre o Maradona. Paulo, eu queria saber de você. Você, como ex-atleta, o que representa a figura do Maradona para o esporte mundial? O Maradona, por esporte mundial, né, como esportista, né, como esportista, ele foi o máximo, né, da ceseração. Maradona, Pelé, né, eles marcaram, né, marcou. Por, ele fez aquele voo com a mão, que foi aquele, o voo de Deus, né, que ele fez aquele voo contra alemão, com a mão. Mas, infelizmente, né, na vida particular dele, ele teve alguns desvios, né, e ultimamente o governo argentino vinha dando todo apoio para ele se recuperar. Fez uma cirurgia, recentemente, de um coálogo que esteve no cérebro, no cérebro, mas, para o argentino, ele é um mito, né, é um mito. E para o mundo, o mundo todo está chocado pela idade dele, 60 anos, novo ainda, certo, ainda muito novo. E a equipe do Maradona, que o marcou na nossa geração, na minha geração, na sua geração, não é isso, Matheus? Você que também tem aí uns esclarecimentos também bacanas, o que você acha sobre Maradona? Olha, tá aí, Paulo Limpio, a gente falou no início do programa, né, destacando aí a importância dele para o esporte, para a Argentina, para o reconhecimento do futebol argentino. E também a gente não deixou de citar, né, essas polêmicas que envolveram aí o Diego Maradona. Mas vamos seguindo, Paulo Limpio, 10 horas e 48 minutos, 10 e 48, tem já participação para você. Alô, bom dia. Matheus, chocolate, bom dia, Fernando Bela Vista. Paulo Limpio, pede iceberg. Pimpim, você que é conhecedor de esquema tático, qual o esquema tático do Pinto no Vasco? Conhecedor de esquemas táticos. Que lindo, que lindo, que lindo. Esquemas táticos. Dentro do jogo, existem várias valências positivas, né? Você, quando começa o jogo, você pode entrar no 4-3-3, 4-4-4, 4-2, 3-5-2. Você pode entrar com vários esquemas, várias valências positivas. Então, você tem que deixar o jogo desenrolar, para que você possa analisar no segundo tempo, do primeiro para o segundo tempo, né, como o seu time está se comportando. Até então, ele vinha jogando no 4-3-3, mas ele não está hoje, né, isso depende muito dos jogadores que ele tem. Ele vinha jogando com três zagueiros. E o Vasco, defensivamente, está muito bem. Quando você joga com três zagueiros, a importância que você tem é dos dois alas. Por que a importância dos dois alas? Quando você vai ao ataque, quando você é ofensivo, os dois alas, eles têm que vir. Quando vai se defender, eles têm que já ser um meio de campo. Dá ali consistência ao meio de campo, né? Então, isso vai depender muito do desenrolar do jogo. Do jogo. Você vê que tem técnico que ganha no desenrolar do jogo, em substituições. Então, hoje, você sabe que todo mundo é matemático, todo mundo é estudioso. Você está sendo uma tristeza, menina. Nada, rapaz. Impressão sua. Vamos lá. 10h52, 10h52. Tem mais participação aqui para o Paulinho Pimpino, Pimpin Esportivo. É, vamos lá, Matheus. Mande um alô para os meus dois netos, o Javi e o Enzo. É o senhor Farias que está mandando. Olha aí, Paulinho Pimpin, a foto do Javi. E tem também o Enzo. O Enzo que é São Paulino, rapaz. Está aí com a camisa do São Paulo e a bola. Vamos lá, tem mais participação. Alô, senhor Farias, obrigado pela sua audiência. O finalzinho 7570. Alô, bom dia. Bom dia, Matheus Chocolate. Bom dia, Paulinho Pimpin. Pé de gelo seco. Paulinho Pimpin, nesse final de semana, nesse sabadão, vai ter campeonato brasileiro. Com certeza, né? Quem o Flamengo vai pegar e quem o Vasco vai pegar e quem está melhor na colocação do Brasileirão. Tem todos um bom dia. José Augusto, Cisferrat e Timão Maranhão. Olha, as perguntas difíceis. Vai lá, Paulinho Pimpin. Responda o rapaz. É muito difícil, Zé. Eu quero mandar aqui o Vasco para o seu Farias, né? O Vasco vai pegar o Ceará na segunda-feira. Na segunda-feira. O Vasco pega o Ceará, rapaz. Na segunda-feira. Daqui a pouquinho eu dou detalhes. Do Flamengo. Está certo, Paulinho Pimpin. Olha, Paulinho. O amigo está dizendo que você está usando imagem de videogame para mostrar o Vasco, viu? Não sei que foi imagem, foi essa, não. Bom dia, Paulinho Pimpin. Você é um ex-atleta. Você jogou com o Maradona. É o Nélio do Odisseu, está perguntando, Paulinho. Não, não joguei com o Maradona. Eu estou mais velho do que o Maradona. O Maradona não é do meu tempo. E o Maradona era cacão. E eu fui infantil aqui no Brasil. Então, eu já vi muito, eu já vi rápido. Eu vou no várias equipe aí do mundo, bacana. Super legal. Mas aqui é uma tristeza, né? Verdade, Paulinho Pimpin. Paulinho. É uma tristeza que eu estou. Acho que o mundo todo está triste, né? Porque o Maradona representou, assim, uma época, né, Matheus? 10 e 54, Paulinho Pimpin. Vamos lá, tem mais participação. Bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, Paulinho Pimpin. Rapaz, ontem, meu Palmeiras ganhou ontem pela Libertadores da América, né? Está bem? O próximo jogo, né, Pimpin? Pimpin, rapaz, você é o maior pé de geladeira. Pimpin, manda um abraço aí pro Tim, pro Alain, pro Jack Chana e pra toda a galera da Caverna do Dragão. É o brinquedo. Cara, é o menino na Caverna do Dragão, hein, Matheus? Menino na Caverna do Dragão. Em homenagem ao seu Farias e aos netinhos que estão são paulinos. Mostrar o empate, né, do São Paulo com o Ceará. Teve polêmica, não tem a polêmica que teve um gol lá que, né, que deu, depois ele tirou o gol, o VAR foi, voltou. Esse VAR aí atrapalha pra caramba, né? Bom dia, Matheus. Bom dia, Paulo Pimpin. Rapaz, o Paulo Pimpin não sabe nem qual é o time com o fundo dos times, rapaz. O Flamengo vai pegar o Grêmio. É Grêmio e Flamengo, sábado. Ele não sabe, é comentarista no sábado. Um abraço pra vocês. Aqui, menino, tá aqui Grêmio, Grêmio e Flamengo, tá aqui, porque eu tô sem óculos. Tava sem óculos aqui, não peguei o óculos, tá aqui o óculos. Foi bom, tia, rapaz, tem que ver óculos, olha. Todos os óculos estão aqui, menino. Pô, vamos lá, 10h57, 10h57, Paulinho Pimpin. Ô, Matheus, eu vou responder aí. O Paulinho Pimpin não sabe. O Flamengo não vai jogar esse final de semana. O rapaz tá falando, Paulinho Pimpin, olha aí, ó. Ô, Matheus, eu vou responder aí. O Paulinho Pimpin não sabe. O Flamengo não vai jogar esse final de semana. O jogo era contra o Grêmio e foi adiado. O Flamengo só vai jogar na terça pela Libertadores. Beleza, por isso que é legal a gente dele. Ô, Paulinho, Matheus e Paulinho Pimpin. Ô, Paulinho, pelo amor de Deus. Se você quer bem o Vasco, não assiste esse jogo. Bota no SBT ou tira um cochilo. É o Lu aí, valeu. Eita, Paulinho Pimpin. Chama mais um, Paulinho. Chama mais um. Esses aí que tá me chamando de pé frio são do bota do pilão queimado, porque o Vascão tá bem. O Vascão tá legal. Então, criaram essa imagem aí, não tem problema. Com esse calor de Teresina, se você não tiver o pé frio, você vai morrer. Você vai morrer. E eu quero ter esse meu pé de gelo aqui. Já que colocaram, que os batatinhas doces colocaram, e o restante dos batatinhas doces estão me chamando, que fique o pé frio, não tem problema, não. Mas eu sou filho de Deus. Eu tenho certeza que eu só levo alegria. Eu erro, acerto. Mas eu estou aqui com vocês, galera. Pra mim, o Piauí é melhor de tudo. Certo? E aí, vamos seguindo aí a profissão. Vamos lá, batemos, Oliveira! Paulinho. Pra você, bebe amiga, né? Forte abraço. Vamos finalizar o programa de hoje. Vamos finalizar com as imagens do velório do Diego Armando Maradona. Vem chegando na Arimaté Carvalho, o programa Banca de Sapateiro. E amanhã a gente volta a partir das nove da manhã. E amanhã a gente volta a partir das nove da manhã.